Se você ama Jesus, não passa esse vídeo. Estarei fazendo uma oração pra você dormir bem, dormir em paz, a noite inteirinha pela fé. Receba o alívio, a calmaria, a paz que excede a todo entendimento, a tranquilidade, a bonança em o nome do Senhor Jesus. Já coloca o teu nome, eu faço o seu pedido de oração lá nos comentários. Começa a me seguir se ainda não me segue e já clica nesse coração. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Pai querido, soberano, nós te damos graça por mais um dia de vida em tua santa presença. Eu quero te apresentar a cada alma, a cada vida preciosa nessa noite. Visita-os com teu amor. Espírito Santo, vai consolando cada coração, trazendo o alívio, a calmaria, a paz que excede a todo entendimento, cicatriza todas as feridas, tira toda a dor no corpo, cansaço, apatia. Tem gente que está prostada, desanimada, ansiosa, preocupada, sem saber o que fazer e por isso não consegue dormir, não consegue pegar no sono. Nós repreendemos toda a insônia em nome do Senhor Jesus e profetizamos uma noite de sono reparador. Meu Deus, fala com o teu povo nessa madrugada. Dê uma ideia, dê um direcionamento profético. Coloca todas as coisas no lugar. A justa, Senhor, alinha, entra com providência na sua área conjugal, na sua vida sentimental e amorosa. Chega de tanto problema, calúnia, difamação, briga, discórdia, separação. Traz a harmonia, traz o amor verdadeiro. Reina nesse lar e abençoa essa família poderosamente. No nome de Jesus, vai lançando por terra toda a preocupação, todo o medo, todo o espírito de traição, de engano. Saiam dessa casa, desse relacionamento. No nome de Jesus, Senhor, tem gente que não está conseguindo dormir porque tem um compromisso, uma conta para pagar, uma dívida, uma pendência. Traz a provisão. Honra o trabalho das mãos do teu povo, Senhor. Dê uma ideia inovadora para que eles possam romper, inovar, avançar, crescer. E que a cada dia, no conhecimento e na graça de Cristo Jesus, eles venham prosperar e ter vida e vida com abundância. Promova uma grandiosa reviravolta. Destrava os seus caminhos e entra com providência, Senhor. Trazendo uma novidade, uma surpresa, uma bênção inigualável para que possa suprir todas as suas necessidades e eles resolverem tudo aquilo que eles precisam. Senhor, toma, Senhor, essa casa em tuas mãos. Que haja luz. Em o nome de Jesus, seja repreendido agora. Toda a dor no corpo, todo o mal-estar, toda a enfermidade, toda a doença, pela chaga de Cristo e pelas pisaduras do Senhor. Nós já fomos curados, sarados, libertos. Pelo nome de Jesus, traz o alívio, a cura, a restauração para que ela possa dormir muito bem. Em o nome de Jesus, diga assim, Meu Deus, eu entrego a minha noite de sono em tuas mãos. Traz o alívio, a tranquilidade que eu preciso. Abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus projetos, o meu trabalho, os meus negócios. Meu Deus, me dê sonhos, Senhor. Fala comigo nessa noite e traga a tua paz. Eu entrego o meu sono em tuas mãos. Já confirma com o seu amém. E você vai compartilhar essa oração com no mínimo três pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha uma noite de sono reparador pela fé.